Por que nosso desejo demora tanto para ser realizado? Por que não é na hora? Olá, espero que esteja maravilhosamente bem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas se você estivesse frente a frente comigo, o que gostaria de saber? E aí nós criamos Gamonal Responde. Você faz as suas perguntas e eu terei o maior prazer em responder, ok? E nós selecionamos aqui algumas perguntas incríveis para poder eu fazer o meu melhor e responder para vocês. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, pode perguntar qualquer coisa que você queira. E me segue no Instagram, Luiz Gamonal. Eu vou ter o maior prazer em receber você lá. Tem muito conteúdo lá, diferente daqui do YouTube. Então já curte aqui, compartilha e segue. A gente aqui também. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você receber todos os vídeos, todas as notificações, tá bom? Próxima pergunta. Qual o primeiro passo para ter liberdade mental? O primeiro passo é questionar. É o que eu sempre falo aqui no meu canal e no meu livro. Questione absolutamente tudo. Porque se você não questiona, você está preso dentro do ponto de vista do que alguém disse para você. E às vezes esse alguém foi há 30, 40 anos atrás. Ou mil anos atrás. O que alguém disse na época, você está preso. Ou seja, quando você questiona, isso serve para mim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu faço o que faço? Por que eu como o que como? Por que eu estou nervoso? Por que eu fiquei feliz? Por que eu gosto disso? Será que eu gosto disso? Se você questiona, você começa a ter liberdade mental. E a inteligência emocional, ou seja, entender como funcionam as emoções, entender como funciona a mente, entender como funciona o universo, faz com que você tenha inteligência emocional, que é o que eu falo no meu livro principalmente, e faz com que você tenha liberdade mental. Porque liberdade mental é você não estar preso aos seus paradigmas, você não está preso aos pensamentos que você só reflete. A maioria das pessoas, 95% da população do mundo, não pensa. Esse é o grande problema das pessoas. Elas refletem. Já viu as pessoas falarem assim, deixa eu refletir sobre isso? Não reflita. Porque refletir é como um espelho. Você pega uma coisa pronta, fechada, já ali, e o espelho reflete ela. O espelho não é criador. Você é. Você é criador da tua realidade. Então você pode criar as suas coisas e raciocinar em cima do que está acontecendo, ao invés de refletir uma ideia pronta sobre aquilo. Então qual o primeiro passo para ter liberdade mental? Questione. Questione absolutamente tudo. Tudo hoje. Faça um exercício. Tudo que você quer acontecer com você, você questiona. Por que isso? Por que aquilo? Como isso aconteceu? Por que eu senti o que senti? Esteja ciente, esteja consciente do que está fazendo, do que está comendo, do que está sentindo. Tá bom? Próxima pergunta é... É necessário mudar? Pra que mudar, né? Por que evoluir? Tudo na vida evolui. Tudo cresce. E ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, por que mudar? Porque você está experienciando a vida. Nós somos seres espirituais experimentando uma experiência física. E o que é isso? Isso é viver. E o que é viver? Experienciar, evoluir e contribuir. Então, quanto mais você experienciar, mais você evolui. E quanto mais você evolui, mais experiência você tem. Quanto mais experiência você tem, mais você pode contribuir para as pessoas. Quanto mais você contribui, mais você evolui. E mais experiência você pode ter. É um ciclo eterno. Então, se você não está experienciando, não está evoluindo, não está contribuindo, você só está morrendo. E eu acho que ninguém gosta de morrer. Ninguém gosta de ficar estagnado ali. Porque, na verdade, ninguém fica estagnado. Porque tudo move, né? Tudo está em eterno movimento, em eterna vibração. Ou seja, ou você está morrendo, ou você está evoluindo. Então, por que evoluir? Para ser mais feliz, para ajudar mais pessoas, para experimentar mais a vida. Para isso. Depois que conhecemos o autoconhecimento, é necessário passar por uma catarse? É verdade que temos que ser, que tem que ser doloroso? Eu acho que doloroso não seria a palavra ideal. Porque a dor é inevitável. A dor acontece fisicamente. Mas o sofrimento, não. O sofrimento é emocional. O sofrimento, ele é opcional. Você só sofre se você não tiver inteligência emocional. Se você não conhecer sobre a vida. Sobre os segredos da vida. Sobre as regras do jogo. Se você não entende, você sofre. Mas, geralmente, quando você está em um processo de autoconhecimento, você tem várias catarses. Que é essa mudança. Essa sair do purgatório, de algo ruim ali. E transformar. E, geralmente, isso acontece com sofrimento. Porque a gente não quer largar o osso. A gente não quer sair da zona de conforto. Então, sempre... Não sempre. Eu acho que deve ter alguém que pensou... Hum, vou evoluir. E evoluiu. Porque o meu processo de evolução e de expansão da consciência foi pela dor. E evolui muito mais rápido e muito melhor do que depois. Porque é um processo eterno. Mas, hoje, por exemplo, eu não preciso sofrer para evoluir. Eu não preciso sofrer para a coisa acontecer. Eu vou, eu mesmo, buscando. Mas, eu precisei primeiro sofrer. Entende? Não precisa ser eternamente. Não precisa ser doloroso ou sofrido sempre. É verdade que tem que ser sofrido? Não. Não tem que ter. Você não tem que nada. Você pode escolher. Ou pela dor ou pelo amor. Então, se você não está evoluindo, ou você não se ama o suficiente, ou não doeu o suficiente. Por que nosso desejo demora tanto para ser realizado? Por que não é na hora? Imagina que doideira que seria se nosso desejo acontecesse assim. Pum. Pensei, senti como se fosse real e pá. Acontece aquilo, né? Seria uma loucura. Seria... Só ia dar merda na vida. Porque as pessoas só pensam o que elas não querem. Então, só ia dar coisa ruim. Ia acontecer um monte de coisa ruim para as pessoas. E existe um outro motivo.